Música Diante de Tua presença me encontro, Senhor Deus infinito, o Teu olhar me acompanha e sabes quem eu sou Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez Eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Morar em Teu coração E entregar-me a Ti inteiramente Me abandonarei em Ti, Senhor Em Ti repousarei A Tua ternura me acolhe Um refúgio seguro encontrei O meu coração venho a Te render Toma meu ser Meu querer Recebe, Senhor, minha vida Como prova viva de amor Em Teu altar, Senhor Por isso venho Te buscar Porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar Morar Orar em Teu coração Orar em Teu coração O meu coração O meu coração venho a Te render Toma meu ser Toma meu ser Toma meu ser, meu querer Toma meu ser, meu querer Me abandonarei no Teu amor Em Teu altar, Senhor Me abandonarei no Teu amor Em Teu altar, Senhor Quer perder peso de forma simples e fácil? Clique aqui no link na descrição Help this video to help more people with your like Leave the like Even our next video Goodbye Peace and good Peace and light